Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriane, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 38 do podcast Aprender e Ensinar. Ensinar. Eu queria dar as boas-vindas a todos. Lembrando, eu sou a Ana Maria Siriane. Se você ainda não me conhece, este é um capítulo especial do podcast do Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriane, falo para professores e alunos. A gente está aqui, então, para discutir pontos interessantes a respeito de ensino e aprendizagem. Eu também queria dizer para você que, para muitos de nós, professores, as aulas presenciais já voltaram e para vocês também estudantes. E neste contexto, o episódio número 37 falou a respeito da arte de anfitriar pessoas. Então, se você ainda não escutou o episódio anterior, o número 37, não perde essa oportunidade. Você provavelmente vai estar recebendo seus alunos de forma presencial e lá tem muito conteúdo interessante para a gente falar a respeito deste momento de retorno ao presencial. De qualquer forma, para quem não se interessa pelo assunto, o episódio número 38 é atrativo. Eu queria te fazer uma pergunta para você. Conteúdos de estudo gratuitos. Como você está lidando com isso? Você consegue se organizar? Você consegue aproveitar, surfar nessa onda do marketing de conteúdo e observar aquilo que é mais interessante, sentar e estudar de maneira sistemática usando esses conteúdos gratuitos? Eu vou hoje, então, falar a respeito disso e também vou te dar estratégias de como se organizar como estudante para aproveitar melhor este conteúdo que está lá totalmente free. O episódio número 38 se chama De Graça. Até injeção na testa? Você topa? Vamos lá, então, gente. Uma dúvida muito frequente entre as pessoas que estão se organizando para tentar manter a sua educação continuada ou mesmo para aprender uma nova habilidade, uma nova competência, é como aproveitar esse conteúdo que fica aí passando nos nossos olhos de maneira gratuita. E eu queria hoje que você se lembrasse que eu venho sempre falando, tanto para professores quanto para estudantes, porque, afinal de contas, professores também precisam continuar estudando, a respeito de aprendizagem autodirigida. Então, todas as dicas que eu vou dar aqui hoje, de maneira bem prática, para você aproveitar os conteúdos gratuitos, tem fundamento no modelo de estudo autodirigido que eu venho estudando e que venho conhecendo e fomentando lá no meu perfil e também em todo o meu trabalho nas redes sociais. Por que isso, Ana? Porque eu acho que, além de ser algo que boa parte de nós, ou quase todos nós da década de 70 para frente, não aprendemos que é estudar de maneira sozinha, autodirigida, não necessariamente sozinha, eu vou falar disso, mas de maneira autodirigida, decidindo qual é o conteúdo, quais são as experiências que a gente vai viver, com que pessoas a gente vai conversar. Essa experiência, ela não foi ofertada para nós de maneira sistemática, nas universidades, nas escolas, de forma em geral, e hoje a gente se sente muito desbaratado quando tem que sentar e tentar decidir como vai estudar. E aí, a gente vive um momento de marketing, que é o tal do marketing de permissão e o marketing de conteúdo, e isso trouxe para nós que precisamos continuar estudando, uma vantagem enorme. As pessoas têm oferecido conteúdos de altíssima qualidade, de maneira totalmente gratuita pela internet. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que sim, existe um universo de possibilidades de conteúdo muito bom disponível pelas redes sociais. E quero só comentar por que isso acontece, por que as pessoas vão lá e oferecem o seu melhor. Um dos gatilhos que o marketing tradicional usa é o gatilho de reciprocidade. Aquela pessoa que oferece tantos benefícios para você já de maneira gratuita, que quando ela te oferta algo que tem um valor, que tem um investimento para ser feito, você se sente meio que numa obrigação de devolver aquilo que você já recebeu, inclusive gratuitamente. Então, quando você sente um ímpeto de comprar algo de alguém que você está vendo lá na internet, você muito provavelmente está sendo acionado em vários gatilhos mentais, mas um deles é o gatilho de reciprocidade. Para gerar reciprocidade, as pessoas precisam ver valor naquele conteúdo, e é por isso que as pessoas capricham tanto, por exemplo, nos conteúdos gratuitos de semanas de lançamento. Então, vai lançar um curso, eu mesma já fiz isso, vou lançar um curso, a primeira vez que eu ofertei o curso de exposição gradativa, eu fiz 15 dias de conteúdo absolutamente gratuito, de tudo aquilo que tinha dentro do curso de exposição, para que as pessoas pudessem entender o que eu estava oferecendo, quais eram as soluções técnicas de exercícios para pessoas com dor persistente que eu estava oferecendo dentro do curso. As aulas, modéstia à parte, foram muito bem planejadas, caprichadas, tinha muito conteúdo lá dentro. E esse marketing de conteúdo, essa qualidade naquilo que a gente está ofertando, também vem com uma promessa de que dentro do curso você encontra esse conteúdo de uma maneira mais aprofundada, mais sistematizada, e de fato é isso mesmo que acontece. Mas a ideia do conteúdo muito bom nessa primeira oferta que é feita, atraindo você para conhecer o curso, é que a gente cria aquilo que a gente chama de marketing de permissão. você cria algo tão bom que a pessoa se abre para receber a oferta. Diferente de quando a gente assistia televisão e a novela era interrompida pelos comerciais. Então, quando eu estou fazendo uma semana de lançamento, eu estou ofertando para você um conteúdo muito bom, gratuito, que você, inclusive, se programa para assistir, tá? Então, só para você ter uma ideia de por que que há conteúdo de valor, conteúdo bom para estudar, disponível gratuitamente, em semanas de lançamento, nos canais de YouTube, nas sequências de lives, nos posts de tanta gente hoje, quando você está procurando por algo para estudar. Porque essas pessoas, elas estão trabalhando no sentido de te mostrar o produto delas com tanta qualidade que você vai para esse momento da oferta, vai para esse ambiente de conteúdo gratuito e é convencido, inclusive por reciprocidade, eles usam outros gatilhos, né? As sequências que vários de vocês já conhecem, escassez, urgência, aquela coisa toda, mas o gatilho que eu queria falar aqui, porque faz sentido para você se convencer de que há conteúdo bom para estudar, gratuito, é o gatilho de reciprocidade, é quando a gente produz algo tão bom que você entra em contato com aquele conteúdo e fala, poxa vida, eu tenho que pagar esse cara. O que ele sabe tem valor, faz sentido pagar esse conteúdo. Mas nem sempre na vida a gente está no momento de pagar pelo conteúdo, ou mais do que isso. Muitas vezes a gente tem tantas coisas que aparecem com promessas interessantes que a gente começa a achar que tem que fazer todos os cursos. Então, a primeira coisa que eu queria comentar, e eu já estou no conteúdo deste podcast, para você aproveitar melhor o conteúdo gratuito que está disponível nas redes sociais, é você ter um pouco de clareza, de foco em aplicação desse conteúdo. É lógico, eu já comentei isso em outros episódios, quando a gente está estudando, a gente pode estar estudando algo porque quer que aquilo traga resultados na vida da gente, a gente pode estar estudando aquilo só porque a gente quer estudar, só porque a gente quer saber, ou a gente pode estar estudando aquilo porque aquilo traz algum significado, alguma experiência na vida da gente, que não necessariamente é um resultado profissional, ou vai gerar dinheiro, vai gerar a melhoria da qualidade de vida, indiretamente, mas não diretamente. Então, lembre-se, você pode estar estudando por qualquer um desses motivos. Você pode estar fazendo um curso de filosofia só porque você quer, você pode estar aprendendo uma nova técnica para o seu trabalho, ou você pode simplesmente estar curioso a respeito de algo que você nem precisa ir tão a fundo. E é por isso que é importante entender que conteúdo é esse, onde ele se encaixa na sua vida, para você saber quanto tempo você vai investir em estudar aquilo. Não é só também porque está de graça, de graça tem injeção na testa, não é só porque está gratuito na internet que você deve perder tempo estudando algo que não faz sentido nenhum para você. Eu sei que parece doido isso, mas algumas pessoas são pegas em gatilhos de urgência, de escassez, de reciprocidade, e estudam coisas que elas, inclusive, já sabem bastante bem. E aí não tinha necessidade de pagar mais um curso para aquilo só para escutar determinada pessoa falando um pouco mais a respeito. Poderia, inclusive, sair para jantar com essa pessoa e não precisava pagar o curso dela inteiro. Provavelmente sairia mais barato. Dito isso, então você organizou na sua cabeça aonde esse conteúdo vai entrar para a sua vida. A primeira coisa a ser feita, uma vez que você identificou para que ele serve, é você ter um primeiro contato com o assunto. Há um tempo atrás, eu estava muito curiosa a respeito de um curso que se chamava Análise de Conteúdo. Eu estava achando que isso podia me ajudar de alguma forma a escrever melhor, ou então a aplicar isso, por exemplo, nos projetos científicos que eu desenvolvo, ou ainda na revisão dos textos dos meus alunos. Mas, de fato, análise de conteúdo parece ser uma profissão, o analista de conteúdo parece ser uma profissão daquilo que eu consegui capturar, uma profissão na qual a pessoa revisa textos e ajuda autores a concluir livros. Quase como um ghostwriter, aquele escritor que fica por trás do autor principal, mas mais no sentido de organizar melhor o texto, colocar os elementos importantes, por exemplo, se é um romance, se é um livro técnico e tal. Então, eu descobri, nessa primeira busca por conteúdo gratuito, que aquele assunto não era para mim. Então, de repente, você está muito interessado em algo, está achando que ele é um conteúdo, é um assunto que vai preencher alguma lacuna na sua vida profissional, na sua vida pessoal, e quando você entra em contato com aquele conteúdo, ainda que gratuito, você descobre que não tem nada a ver, ou que você, por exemplo, não se interessa de verdade por aquilo. Então, a primeira coisa é, defina que tipo de conteúdo é esse, e onde ele se encaixa na sua vida. Ele vai te trazer resultado? É uma curiosidade? É algo da sua vida pessoal que você quer aprimorar? Tenho clareza do que é, para poder saber quanto tempo vou investir neste conhecimento. Segunda coisa, vou fazer uma primeira curadoria, eu vou dar uma olhada naquilo que está gratuito nas redes sociais, principalmente tem as definições daquele assunto, para eu entender se ele faz ou não parte, de verdade, daquele foco meu, daquele estudo que eu estou querendo resolver agora. Uma vez que eu tenha entendido onde ele se encaixa, e que eu tenha entendido que ele é realmente para mim, vem uma terceira etapa, que é a etapa de planejamento e seleção de fontes. Claro, a gente precisa entender aonde está o melhor conteúdo, aonde está aquilo que realmente vai trazer, agregar valor para a minha vida. Nesse momento eu quero dizer para você que eu vou estar me focando em conteúdo mais técnico, coisas que têm mais resultado para o trabalho, porque eu acho que assim, mesmo para as coisas pessoais, você vai conseguir transferir as etapas que eu estou falando, pensando em um conteúdo prático para a vida profissional, a gente deve selecionar fontes confiáveis, certo? Tudo bem você incluir pessoas mais jovens, menos experientes, tudo bem você incluir alguém que tem uma visão de um problema, eu estou imaginando um problema de saúde, que é multidimensional, você incluir uma pessoa que vai atender, por exemplo, ao aspecto do mecânico exclusivamente, ou é um curso que vai atender exclusivamente aos aspectos psicológicos, ou só aos aspectos sociais, tudo bem se isso depois fizer uma composição com aquilo que você já sabe, porque adultos, quando começam a estudar, já têm conhecimento breve, certo? Tudo bem então, mas que seja alguém que realmente vai trazer valor, vai agregar para o seu conteúdo. Então, as videoaulas, os grupos de Telegram, onde tem artigos que são completados, são entregues, resumos ilustrados, isso tudo precisa ser meramente analisado para ver se realmente é um conteúdo bacana, novo para você, que vai te agregar. com tanta oferta, é importante que a gente tenha clareza daquilo que é mais daquilo que a gente já sabe, para a gente poder investir o nosso tempo em coisas novas, mais aprofundadas, de um expert, de alguém que é mais técnico naquele assunto, e que vai completar a sua formação de graduação, sua formação até especializada, mas vindo de alguém que é mais profissional, mais profissionalizado naquele assunto. Então, cuidado com conteúdos que vêm de gente muito jovem, começando, pouca experiência, sem fundamentação científica, essa é uma forma de você analisar conteúdos para resultado de trabalho, tá bem? Dá uma selecionada, e aqui a seleção pode ter um pouco a ver também com aquilo que você julga ser a principal fonte de aprendizado para você. algumas pessoas, para algumas pessoas, basta escutar um vídeo, ou ver um áudio, para algumas pessoas, pode bastar assistir uma aula, ouvir um podcast, vocês viram, né, a troca que eu fiz, lembra, só uma pessoa dislexa, mas, para algumas pessoas, isso pode bastar para aprender a respeito daquele assunto, tô rindo de mim até agora. para outras não, para outras é preciso ter os resumos, é preciso ter os artigos científicos, então, dá uma curada, assim, dá uma olhada naquilo que tem de conteúdo para ver se você tem tudo o que precisa para começar a estudar. Nada impede pesquisas externas, buscar fontes externas depois da primeira seleção, mas também é importante que a gente tenha uma clareza, um foco do que vai compor aquele estudo para ele ter um começo, um meio e um fim, senão você começa a estudar esses conteúdos gratuitos e nunca consegue evoluir, sair daquilo, porque não planejou um conjunto de coisas para começar e terminar. Isso é bem interessante. Quando a gente está falando de conteúdos de semana de lançamento, por exemplo, é legal porque tem lá uma série de postagens ou de lives e aquilo tem começo, meio e fim, então você sabe onde é que ele vai começar e onde é que ele vai acabar. Feita a primeira, então, seleção de conteúdo, faz um planejamento. Quando a gente está em semanas de lançamento, a gente tem essa coisa que a pessoa já programou para a gente e normalmente é uma semana com o conteúdo disponível até domingo, então chega sábado e você tem que dar uma maratonada nas aulas que estão abertas, senão você perde aquele conteúdo. tem que se planejar, tem que achar o horário para fazer aquilo ou então tem que ter uma estratégia de recolher o conteúdo, salvar ele para poder assistir depois, certo? Então, planeja o horário de assistir aquilo. E a gente está falando muito de semanas de lançamento porque elas têm essa estrutura já, mas você pode, por exemplo, eu tenho, eu mesma tenho uma seleção de vídeos, de lives que estão numa playlist lá no canal do grupo do ombro e que no composto dessas 20 e poucas aulas a gente tem a possibilidade de concluir um curso de atualização de reabilitação do ombro. Eu gravei várias lives intencionalmente de várias condições do ombro, de avaliação, de prescrição de exercícios e hoje, se você entrar e assistir na sequência sugerida, tem lá os objetivos de aula, tem a literatura complementar, você tem um conteúdo de mais de 25 horas de aula que te daria uma atualização em reabilitação do ombro num nível de curso de atualização mesmo, num nível pós-graduado. Então, veja, não é uma semana de lançamento, mas são 25 horas de aula, você tem que planejar para assistir. Que dia da semana você vai assistir? Quantas horas você vai assistir? São lives, então, cada aula tem mais de uma hora, você vai ter que pensar, você vai quebrar isso em blocos de meia hora, então tem que ter um planejamento depois da seleção de fontes de quanto tempo de dedicação. Vamos repassar os pontos? Definir aonde esse estudo vai entrar, definir qual é a fonte principal desse estudo, se planejar para colocar isso dentro da sua rotina de estudos. Muita gente quando começa a estudar de forma autodirigida com conteúdos que estão dispersos e gratuitos na internet, nas redes sociais, seleciona lá um tempo de vida para fazer isso, põe na rotina um determinado horário, mas na primeira urgência que aparece, vai lá e usa esse horário. Então, tem que ir no dentista, tira do horário de estudo, tem que resolver o encanamento da clínica, tira do horário de estudo, vai levar a mãe no médico, tira do horário de estudo. Então, tenta deixar protegido esse horário, porque como é gratuito, tá aberto, alguns conteúdos como o meu curso, por exemplo, não tem data para acabar, a chance de você não concluir é muito grande. Então, salva, protege esse momento de agenda para estudar, tá bem? E cria uma pequena rotina. Então, quando você for estudar, vai lá para um lugarzinho mais tranquilo, com menos informação, com menos distração e senta para estudar naquele momento. Duas coisas importantes de quando a gente está estudando com esses conteúdos gratuitos é que muitos de nós colocam isso dentro da rotina da vida como algo de dupla tarefa. Então, eu vou lavar a louça e escutar uma videoaula. eu vou estar no deslocamento e estou escutando um podcast. Veja, não é um podcast que você está ouvindo feito nosso na sequência porque você gosta do conteúdo e tudo mais. Mas, nesse momento, você está pensando em um podcast que vai completar uma aula. Tudo bem se for um material extra complementar para uma videoaula, mas, se a única fonte é o podcast, o ideal é que você estivesse escutando, inclusive, com a possibilidade de fazer anotações. Porque, de novo, as anotações são formas importantes de você organizar aquilo que você vai precisar recuperar para estudar aquele conteúdo. Conteúdo, aula, gente, é o conteúdo mesmo, não é o estudo. O conteúdo está lá, mas para aprender, para estudar aquele conteúdo, você tem que dedicar um tempo para anotar, para revisar, para fazer um pequeno teste, que é uma outra coisa que eu queria sugerir. Quando a gente está estudando de maneira autodirigida esses conteúdos gratuitos, é fundamental que você teste o seu conhecimento de maneira independente. alguns dos players dos conteúdos digitais da área de saúde, eles mesmos propõem alguma tarefa, algo de um desafio para você tentar aplicar aquele conhecimento do conteúdo gratuito que você está assistindo, mas outros não. Por exemplo, no meu curso gratuito que está lá no YouTube, não tem nenhuma proposição de tarefa. Você tem os objetivos, você tem aquilo que é referência bibliográfica, mas eu não proponho você fazer nenhum exercício. E aqui é muito importante que a gente possa testar os nossos conhecimentos para saber quanto que aquele conteúdo está entrando de verdade na sua cabeça, está ficando registrado na sua memória e que pode ser resgatado depois para ser utilizado na prática. Então, definir uma rotina de estudos, tem uma parte desse conteúdo que é um conteúdo para ser estudado. Então, esse momento é um momento protegido, que você senta, que você toma notas, que você vai depois revisar. Conteúdos extra, esse conteúdo principal, por exemplo, posso ouvir um podcast para completar, posso ler um artigo para completar. Esses momentos, eles podem até serem dupla tarefa, como é o caso do podcast. Então, assistir umas aulas, vou ouvir um podcast para completar, para criar aquele efeito de imersão. Já fiz a parte sinestésica de tomar notas, já vi um procedimento e agora vou também ouvir um podcast. Aí, tudo bem fazer isso em dupla tarefa, mas o conteúdo principal que você selecionou para estudar, que você salvou dessa coisa gratuita, precisa de um tempinho de dedicação, de sentar, de tomar notas, de sistematizar essa anotação para depois fazer uma pequena revisão. E as revisões, elas nos ajudam não só a ver se a gente compreendeu esse conteúdo, se a gente está se recordando dele, mas também ajuda a gente a pensar onde ele pode ser aplicado, que é a parte da reflexão do estudo autodirigido. Para você avaliar se esse conteúdo está agregando na sua vida, a primeira coisa que você deve sentir um pequeno desconforto. Como assim, Ana? É o seguinte, conteúdos novos, conhecimentos novos, eles precisam causar em nós uma sensação de desfluência. Ele não pode ser algo, para você realmente estar adquirindo um conhecimento novo, ele precisa estar te causando uma estranheza, uma novidade, uma dúvida, uma necessidade de reler aquela linha, aquele parágrafo, de rever algo da aula, de parar e falar assim, gente, mas o que ele está falando? O que é isso? Se você está aprendendo um conteúdo online gratuito ou mesmo o pago, a sensação de desfluência, de dificuldade, ela mostra para você que aquilo é algo novo, que você está tendo contato com algo novo. Então, é importantíssimo você, neste momento, perceber se esse conteúdo está ou não te causando desfluência. Se você perceber que não está causando, provavelmente você está estudando mais do mesmo. E esse é um bom momento de pensar se vale a pena continuar investindo tempo neste conteúdo ou você pode passar para o outro. Certo? Então, fez sua rotina de estudo, tomou suas notas, tentou um exercício, sentiu dificuldade, você está indo no rumo certo. Não sentiu dificuldade nenhuma, você provavelmente está estudando mais do mesmo. e a única forma da gente perceber se esse conteúdo é novo, se causa desfluência, são as reflexões de falar assim, bem, o que é isso aqui? Onde é que ele é novo na minha vida? Onde eu posso encaixar esse novo conteúdo? Onde eu posso encaixar este novo conhecimento? E também os exercícios, tentar responder perguntas, fazer perguntas para si mesmo. e uma terceira sugestão de testar se esse conteúdo é novo, de causa alguma desfluência, se você está aprendendo, é ensinar alguém. É você parar um pouco com aquilo que você aprendeu, tentar explicar para alguém, para alguma pessoa do seu trabalho, da sua família, para um paciente, porque no momento em que a gente vai fazer essa explicação, a gente tem que organizar de maneira sistemática, linear, compreensível aquilo que a gente está tomando contato e conhecendo. Esse é um momento muito especial do estudo autodirigido, que é organizar suas ideias e tentar contar para alguém, porque nessa hora a pessoa pode te fazer perguntas que você mesmo não fez na sua tentativa de avaliação e que você vai falar isso aqui eu não sei ainda. E aí isso retroalimenta o seu estudo. E você vai atrás de novo de conteúdo gratuito para tentar completar essa lacuna, essa pergunta que foi feita que você não sabia responder. Ainda, nesse conteúdo gratuito, se a gente aplicar as estratégias de estudo autodirigido, além de nos dedicar ao conteúdo, que nesse caso está fornecido de maneira aberta, a gente deveria tentar aplicar, estudar e ensinar para alguém é uma tentativa de aplicação, mas tem as aplicações práticas também, ir lá, fazer uma técnica, incorporar algo numa avaliação, fazer algo numa reavaliação, ver se a estratégia de alta está boa, isso tudo são tentativas de aplicação do conteúdo e a gente poderia selecionar pessoas, não só para contar e ensinar o que a gente está aprendendo, mas para aprender mais com essa pessoa, por exemplo, você está lá na sua cidade, não está perto da pessoa que te forneceu esse conteúdo gratuito, estudou, anotou, revisou, mostrou para alguém e agora você gostaria de conversar com algum profissional um pouco mais experiente que você, que sabe que domina aquilo a respeito de como ele usa aquilo na prática dele, então isso seria usar uma pessoa, aproveitar a oportunidade de conversar com uma pessoa para aprender mais, ao invés de você pagar o curso daquela pessoa que te ofereceu o gratuito, você pode conversar com alguém que é mais experiente que você, que já usa aquela estratégia, que já usa aquela técnica e ter a oportunidade de conhecer de alguém mais experiente, como aquilo faz parte da vida dessa pessoa, como ele adaptou para a realidade dele o uso daquele conteúdo, então vamos falar, vamos dar um exemplo simples, tá? Estamos falando lá de terapias de exposição, eu falo disso, Rafael Alaiti fala disso, e aí você tem a oportunidade de conversar com alguém na sua cidade, por exemplo, um psicólogo que usa terapia de exposição para pacientes dele, com agorofobia, com medo de aranha, com medo de altura, com medo de avião, veja, não é diretamente a sua realidade, mas ele é um profissional mais experiente, que tem a mesma, tem a mesma técnica para os próprios pacientes, isso pode te trazer um monte de insights, ele pode te contar das dificuldades que ele tem de fazer isso com os pacientes mais resistentes, isso tudo pode agregar muitíssimo a um conteúdo, por exemplo, como é o conteúdo que eu tenho salvo lá nas guias do meu Instagram, da semana de exercícios para dor crônica, então você está estudando com o conteúdo que está lá e agora você marca de conversar com um psicólogo que usa essa estratégia para os seus próprios pacientes, você não precisa necessariamente conversar comigo, você não precisa necessariamente comprar o meu curso, você pode conversar com alguém mais experiente, porque agora você tem assunto com essa pessoa, você sabe falar, mas determinada coisa, eu tinha entendido que tem que ser feito nessa sequência, ele fala, não, às vezes dá para pular essa etapa, então veja, é uma riqueza você poder conversar com alguém, inclusive, que não é da mesma profissão, mas que também conhece aquela estratégia. E é isso, então, quando você tiver feito esse ciclo, inclusive conversado com alguém mais experiente que você, você vai conseguir refletir como aquilo se aplica na sua prática clínica, inclusive, tentar aquilo na sua realidade. A parte de tentativa prática do uso de conteúdos gratuitos ou de conteúdos pagos, ela pode ir acontecendo paralelamente à descoberta do conteúdo, mas ela é aquele momento mais importante. A gente não aprende normalmente uma coisa nova e põe ela em prática e ela se consolida na nossa prática clínica de maneira automática e rápida. Você testa numa pessoa, dá certo, na outra, não dá certo, você fica meio na dúvida, não sabe mais se é tão bom assim, aí você testa de novo, aí você começa a fazer de maneiras diferentes. essa parte da aplicação ela é um contínuo. Se você realmente está aprendendo algo útil com conteúdos gratuitos, aquilo vai entrando para a sua vida de maneira gradativa e persistente. Então, até que uma hora, aquilo está tão dominado por você que, não bem, faz todo sentido e já nem é considerado um novo conhecimento, aquilo já se tornou uma coisa mais da sua rotina, da sua vivência profissional está aprendido, está consolidado de alguma forma e aí é hora de partir para um novo conteúdo para conhecer mais uma coisa, para fazer coisas novas, trazer novos conteúdos, novos conhecimentos. Então, vamos lá? Vamos fazer um pequeno resumo do que foi dito no episódio de hoje? Para aproveitar melhor conteúdos gratuitos, é interessante primeiro ter clareza de onde esse conteúdo se encaixa na sua vida. ele vai te trazer resultados profissionais? Ele vai te trazer resultados pessoais? Ou é só algo que eu quero conhecer por curiosidade sem nenhum compromisso com isso? E isso vai me ajudar a determinar quanto tempo e quanto esforço eu vou colocar neste novo estudo. Feito isso, vou fazer uma curadoria, vou selecionar fontes confiáveis, vou encontrar o melhor conteúdo gratuito de um expert, de alguém que tem mais profundidade naquele assunto e vou fazer um planejamento onde eu vou colocar isso na minha vida, no que horário, porque só escutar enquanto está em trânsito e tudo mais não vai te trazer o resultado de aprendizado mais interessante. Fiz meu planejamento, selecionei essas fontes, agora vou criar uma pequena rotina de estudo e essa rotina precisa ser protegida, por isso também tenha clareza de quanto tempo você pode de fato dedicar ao estudo desses conteúdos que estão free, por aí, disponíveis e gratuitos. Às vezes a gente fica um pouco mais na urgência porque eles estão disponíveis por um tempo determinado, às vezes não, e por estar aberto é mais fácil você se perder na rotina e deixar isso para depois e depois e nunca concluir esse estudo. Estudei, anotei, revisei, vou tentar fazer avaliações, entender se eu estou aprendendo aquilo ou não. Pode ser um quiz, pode ser uma pergunta aberta que você faz e você mesmo responde e paralelamente, tentando aplicar aquilo na vida prática, contar para pessoas o que você está estudando, tentar ensinar alguém, sistematizando, organizando o raciocínio na sua cabeça e também observando o que pode completar este estudo. Ainda posso também encontrar alguém mais experiente que topa num café, num almoço, num final de tarde, num happy hour, dividir as suas experiências com aquela tentativa, com aquele uso daquele conteúdo que eu estou me dedicando a estudar. Estou fazendo isso, isso vai se incorporando à minha vida e novas perguntas vão surgindo, novos conteúdos abertos, gratuitos, podem estar disponíveis para você completar mais uma lacuna de conhecimento e ir melhorando você como pessoa, como profissional e inclusive como um bom interlocutor para uma conversa. Pessoas que têm conhecimentos para além das coisas técnicas do trabalho sempre são pessoas interessantes com quem conversar. Se você curtiu, gostou desse conteúdo, não esquece, você pode sempre recomendar este podcast para um amigo, para um colega, você pode sempre comentar o que que você achou, o quanto que ele completou com a sua realidade, o quanto que ele está te ajudando lá no post que vai sair no arroba Fiz em Ortopedia e que a gente faz um pequeno teaser desse episódio. Deixa lá seu comentário, me conta o que que você achou, que partes desse conteúdo de como se organizar para conteúdos gratuitos você não conhecia, quais você tem mais dificuldade, deixa lá o seu comentário que eu também posso ajudar você, deixando as minhas impressões, as minhas sugestões. Eu queria dizer que tenho muita honra da sua atenção durante esses minutos, agradecer que você chegou até aqui no episódio e eu encontro você agora no episódio número 39 do podcast Aprender e Ensinar. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.